Rádio Vida O que eu faria para ter A fé que é preciso Pra sair desse barco De encontro com as ondas Sair da zona de conforto Para o caminho de renovo Onde Deus está Ele estende a sua mão As ondas gritam alto Meu nome riam de mim Lembrando-me das lutas Passadas em que eu falhei E elas continuam dizendo Repetidamente você não irá vencer Nunca vai vencer Mas a luz do mundo Ele diz o contrário Mas a luz do mundo Dispare ou não temer Mas a luz do mundo Disquebra a sua glória Das várias vozes que falam pra mim Escolhi obedecer e crer na voz de Deus Como poderia ter Forças para um gigante derrubar Com uma pedra e uma funda Cercado por milhares Cercado por milhares de guerreiros Não irá vencer Nunca vai vencer Nunca vai vencer Mas a luz do mundo Ele diz o contrário Mas a luz do mundo Dispare ou não temer Mas a luz do mundo Disquebra a sua glória Das várias vozes que falam pra mim Escolhi obedecer e crer na voz de Deus Como penas ou uma pedra O gigante é o presente E as ondas não são altas Se das alturas ver Eu parei como uma alha Se é para eu ouvir a voz de Jesus Canto ao contrário Mas a luz do mundo Ele diz o contrário Mas a luz do mundo Disquebra a sua glória Mas a luz do mundo Disquebra a sua glória Das várias vozes que falam pra mim Escolhi obedecer e crer Escolhi obedecer e crer Escolhi obedecer e crer na voz de Deus 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 E o Senhor Escolhi obedecer e crer na voz de Deus 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 Eu amo esse nome Jesus Jesus Teu nome é poder Jesus Teu nome é salvação Jesus Teu nome é poder Jesus Teu nome é salvação A unção A unção Nesse lugar A poder Nesse altar Nesse altar Chegou a salvação Chegou a salvação Chegou a salvação A vida A vida é tudo de bom A vida é tudo de bom Qualquer Onde ninguém jamais Pudesse imaginar O Criador Ver Uma flor A brotar Olhar 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 Os leiros cresceram No campo Olhar 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 Meus galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar Imaginar o Criador ver Uma flor a brotar Olhai, olhai, olhai Os veiros cresceram no campo O Senhor, nosso Deus Nos tem alimentado para nossa alegria 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 Oh, 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 oh O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Tu és a razão Tu não has como agradecer O cuidado de Tuas mãos Se eu cair em Ti Em vergonha Encontrarei em Ti Um coração perdoador Trazendo as lembranças Das coisas que sofri Mas conheço Tua resposta para mim Te acolheré Outra vez Mesmo quando a luta terminar Mesmo quando a luta terminar Te acolheré Outra vez Mesmo quando a luta terminar Mesmo quando a luta terminar Mesmo quando a luta terminar Te acolheré O que eu desejo E busco Só encontro em Ti Tudo aquilo que eu tiver Quero apresentar Ao Teu trono verdadeiro De graça que é sempre Estou no único lugar Que apaga essas curvas Que estavam sobre mim Mas conheço Mas conheço Tua resposta para mim Te acolheré Outra vez Mesmo quando a luta terminar Mesmo quando a luta terminar Te acolheré Outra vez Mesmo quando a luta terminar Mesmo quando a luta terminar Mesmo quando a luta terminar Me acolherás Outra vez Mesmo quando a dor se acabar Mesmo quando a dor se acabar Me acolherás Se acolherás Outra vez Mesmo quando a luta terminar Mesmo quando a luta terminar Mesmo quando a luta terminar Se acolherás Se acolherás Amém